Eu não ia esperar o par É que chegou esta feira Hoje o jet vai ser a noite inteira Só a Bianca já tá de boveira Chama no grau, elas ficam malucas Vai sentando na garupa A mozão se segura, aperta minha cintura Que é só corte no meio da rua Aí o combinado é acelera Se tem baile nas quebrada Pode pavô daquela encostada É de livre aquelas danada Rebolando e descendo com tudo Vai dançar a gola no borracha Bebi tomo uísque e dá uma relaxada Que a noite já foi desfrutada Agora eu mereço aquela sentada De leve estar De semana como sempre Nós tá pesadão Vai lhe dar 17 Tá estralando som Se os bota tem que abrigar Nós não vai parar não É fuga de meiota Pega o foguetão Fim de semana como sempre Nós tá pesadão Vai lhe dar 17 Tá estralando som Se os bota tem que abrigar Nós não vai parar não É fuga de meiota Pega o foguetão É fuga de meiota Pega o foguetão